Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer reforço de conteúdo, conteúdo, agora de aritmética. Vamos falar do assunto proporções, um outro assunto importantíssimo, também base de toda a aritmética. Perfeito? Então, gente, vamos trabalhar. Diz assim, para que valor natural de M as expressões M menos 2, 10 menos M, 2M menos 1 e 20 menos M formam nessa ordem uma proporção. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Essa questão vai misturar um pouco de álgebra, porque a gente vai acabar caindo em uma equação do segundo grau. Vamos trabalhar, gente. Bom, se ele fala que ele quer saber o valor de M, para que essas quatro expressões formem nessa ordem uma proporção. Esse nessa ordem é fundamental. Por quê? Porque aí eu vou saber o seguinte, a primeira expressão M menos 2 está para a segunda, 10 menos M, assim como a terceira expressão 2M menos 1 está para a quarta, 20 menos M. Perfeito? E aí a gente sabe de proporções que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Olha o que eu vou fazer. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, M menos 2 que multiplica 20 menos M, isso é igual a 2M menos 1 que multiplica 10 menos M. E aí, gente, é chuveirinho, né? Vamos trabalhar aqui com a multiplicação, com o produto de dois binômios, em cada um, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Vamos trabalhar, gente? Olha só. M vezes 20, eu tenho 20M, menos 2 vezes 20, menos 40. M vezes M, eu tenho menos M ao quadrado. E, finalmente, menos 2 menos M, menos com menos dá mais 2M. Isso é igual a quem? Vou fazer a mesma coisa, o mesmo chuveirinho, no segundo membro da nossa igualdade. Perfeito? Diz assim, ó, 2M vezes 10, eu terei 20M, menos 1 vezes 10, menos 10, 2M, agora menos 1, né? Menos 1, não, não, agora vou multiplicar ambos por M, né? M, 2M vezes menos M, isso dá menos 2M2. E, finalmente, menos 1 vezes menos M, menos com menos dá mais M. Vamos mexer? Vamos começar a reduzir termos semelhantes? Olha o que eu tenho aqui, ó, 20M mais 2M, eu tenho 22M, menos 40, menos M2. Isso é igual a quanto? Vamos fazer a mesma coisa, ó, 20M mais M, eu tenho 21M, menos 10, menos 2M ao quadrado. Perfeito? Eu já estou percebendo que isso aqui vai me levar a uma equação de segundo grau. Então, eu vou trazer todos os termos que aparecem no segundo membro para o primeiro membro. Assim, olha, vê só se está certo, ó, 2M2 vem positivo, menos M2, que já está no primeiro membro, 22M, menos 21, olha aqui, o 21M veio negativo, menos 21M, o menos 40 já está no lugar dele, mas o menos 10 vem trocando sinal, mais 10, isso é igual a zero. Já estou montando para ficar com aquela cara de equação do segundo grau. Vamos lá, gente, vamos ver o que a gente pode fazer? 2M ao quadrado, menos M ao quadrado, isso me dá M ao quadrado. 22M menos 21M, isso dá mais M, menos 30, ou seja, menos 40, mais 10, menos 30, isso é igual a zero. E aí, eu estou diante de uma equação do segundo grau. Vamos montar? Se bem que isso aí, gente, é até um trinômio de Steven, né? Eu poderia, a partir daí, já saber qual é a resposta. Eu sei que esse trinômio aqui, gente, ele vai ser decomposto no produto de M menos 5, que multiplica M mais 6, perfeito? Mas vamos fazer a equação do segundo grau, que aí é bom que a gente recorda também a importância, né? Esse assunto importante, que é a equação do segundo grau, e recordar do nosso amigo Bhaskara, perfeito? Quais são os coeficientes da nossa equação do segundo grau? Olha só, o A é 1, o B também é 1, tá certo? E o C é negativo, menos 30, o termo independente é negativo, menos 30. Vamos lembrar Bhaskara, o que é que diz Bhaskara? M é igual a quanto? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4ac, esse é o nosso famoso delta, nosso famoso discriminante, sobre 2A, perfeito? E agora é só substituir. Eu sei que A é 1, B é 1, C é menos 30, vamos lá? M é igual, menos B, o B é 1, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de quem? De 1 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 30, perfeito? Sobre 2 vezes 1. E aí começa a ficar fácil, olha lá. M é igual a menos 1, mais ou menos 1 mais 120, isso dá 121. E aí a gente abre aquele sorriso de alegria. 121 é um quadrado, perfeito, né? A raiz de 121 é justamente 11. E aí a gente já começa a ficar mais feliz, né? M é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 121, que é 11, sobre 2. E aí vão nascer nossas duas raízes. Quais serão elas? Uma usando o sinal de mais e a outra usando o sinal de menos. Olha lá. M1 dá menos 1, mais 11, sobre 2. Menos 1, mais 11, isso dá mais 10, sobre 2 dá 5. Olha a nossa primeira raiz aí. E a segunda raiz será menos 1, considerando agora o sinal de menos. Menos 1, menos 11, isso dá menos 12, sobre 2 dá menos 6. E aqui a gente já percebe qual é a nossa resposta. Lembra lá em cima, para que valor natural de M? Ele quer o valor natural, ele quer o número natural. Eu tenho duas respostas, duas soluções possíveis. para a equação de segundo grau. Mas apenas uma delas é um número natural. O 5 é um número natural e o menos 6 não é um número natural. A gente sabe que o menos 6 é um número inteiro. Então, para nós, a solução é M igual a 5. O valor natural será M igual a 5. E aí, gente? A gente fez uma série de contas, uma série de operações. Não seria importante verificar? A verificação nos garante que a gente não errou nada, não teve nenhum momento de erro aí. É importante que essas expressões, quando eu substituo o valor que eu acabei de encontrar, o M igual a 5, em cada um desses binômios, eu realmente caia em uma proporção. Vamos ver se isso vai acontecer. A minha proporção está aqui. M menos 2 está para 2, 10 menos M. assim como 2M menos 1 está para 20 menos M. Vamos trocar o M por 5, que é o valor que nós acabamos de encontrar. Olha lá, 5. 5 menos 2. Maravilha, isso vai dar 3. 10 menos 5. O que é 10 menos 5? Que é o M. 10 menos 5, isso me dá 5. Olha só, 2M. O M é 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 1 dá 9. 20 menos 5 dá 15. Olha lá, será que está certo? 3 está para 5, assim como 9 está para 15? Exatamente. Até a gente pode verificar, multiplicando o produto dos meios, é igual a produtos extremos. 5 vezes 9, 45. É igual a 3 vezes 15, 45. Uma outra forma de verificar também, é perceber o seguinte. 3 está para 5. Será que o que eu fiz aqui? Multipliquei ambos por 3. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Bateu, conferindo realmente o nosso M. É igual a 5. A importância da verificação, é você ter certeza que fez certinho. Então você está em uma prova, por exemplo, você está fazendo um concurso, né? E você faz a verificação, você fala, pô, beleza. O teu ego já vai lá em cima, você fala, essa questão acertei. Vamos lá que estou chegando lá. É importante. E aí na verificação também tem um outro lado, você pode verificar e dar errado. Mas aí você tem aquela, né? A vantagem de poder refazer a questão e chegar no resultado correto. Então verificação, gente, é um dado bastante importante. Vale sempre a pena a gente tentar. Está certo? Porque às vezes a gente erra um negocinho bobo, um sinalzinho tolo, né? Que vai embora a questão. E a gente sabendo fazer a questão, não é justo a gente perder uma questão porque a gente errou um sinal, uma continha de bobeira. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida do assunto proporções. de quem eles falaram, professor Luiz Fernando Reis. Acredito que os amigos tenham compreendido essa questão. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise. Aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Perfeito? Esse link vai te levar uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.